Passa até uma tarde divertida enquanto espera o ônibus, é bem legal. A saideira. Saideira? É. Então vamos fazer a saideira então. Sensacional. Caxias precisa dessa humanização do musical. Eu gosto dessas coisas. Eu amo. Por isso que eu vim cedo. Aham. Sensacional para mim ver. Obrigado, obrigado. É bem diferente. Você é muito gentil. É difícil também, pessoal. Nós somos os Irish Fellas. Essa é a música tradicional iguanesa. Obrigado, gente. O rei dos galãs, rei dos galãs, que eu não conquisto hoje, vou deixando pra amanhã. Fiz um short com uma loura, depois peguei a morena. O salão tava animado, eu vi que valeu a pena. No canto uma mulatinha, veja o que aconteceu. Ela me olhou e disse, essa noite tu é meu? Mais ou menos assim. O pessoal realmente para pra assistir. E chama a atenção a música na rua. Ainda não é um negócio corriqueiro no Brasil. Mas eu acho que esse é o principal ponto positivo, essa resposta positiva do mundo.